Quando você identifica que tá no meio de pessoas medíocres e permanece ali, aí já passa a ter zero de problema nas pessoas medíocres ou naquele ambiente. O problema tá todo em você. Deixa eu contar uma coisa aqui, você ainda não sabe o que consegue fazer melhor. Que se você soubesse, você tirava o mas da frase. Tô ganhando pouco, mas ano que vem... Peraí, senhor. Ano que vem? Estou ganhando pouco, então já eliminou isso aqui, porque você já arrumou uma desculpa pra passar o restante de setembro, outubro, novembro e dezembro, ganhando pouco pra que no ano que vem... Percebeu? A mesma arca que trouxe a águia, que trouxe o falcão, que trouxe o guepado, que são alguns dos animais mais rápidos da selva, esperou a tartaruga pra fechar sua porta. Não tem a ver com velocidade, tem a ver com constância e com a maneira inteligente de fazer as coisas. Rick, me fala uma coisa, tô decepcionado com um familiar. Ofereci tudo de bom pra ele e ele não deu valor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. É extintivo do porco a lama. É extintivo do porco o ambiente de lama. Você pode pegar um porco e colocar ele no lugar, um lago limpo, de água cristalina, e deixar ele ali por um tempo, dando de bom, de melhor pra ele, fazendo uma comida novinha e servindo pra ele todos os dias. comprando a melhor verdura pura, boa pra vender, servindo pra ele. Pode tratar esse porco a pão de ló, você pode tratar esse porco com filé mignon, com picante, pode tratar da maneira que você quiser. Se um dia você colocar esse mesmo porco tratado dessa maneira em um ambiente que tem um lago limpo e uma lama, e soltar esse porco, ele vai pra lama. É extintivo do porco, fica na lama. Assim que você perceber que você está diante de um deles, para de oferecer o lago limpo. Abra a porta da lama e deixa ele entrar e ser feliz. E aí deixa ele lá e sai de perto. E o dono ri. E o papo aqui é muito reto, é extintivo do porco a lama, irmão. Problemas seus é o seguinte, é ter porco achando que está com carneiro. O povo não vai adiantar, cara. É extintivo. É extintivo. O papo tem que ser reto. Para de ajudar a pessoa que tem asa pra voar. Você quer levar nas costas gente que podia estar voando seus próprios voos? Vai dar ruim isso aí. Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. Onde é que está isso? Deixa eu mostrar para você onde é que está isso. Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. Está nesse livro aqui, que eu não estou achando aqui em cima. esse aqui, verde, esse livro aqui é de um cara que vende água na praia, corre aí hoje e compra livro é caro, né é lascou, né para de querer colocar num poço limpo um suíno para de querer colocar um suíno em um porco, em um poço limpo para de querer colocar um suíno em um poço limpo nem tudo que se fala sobre suíno tem a ver com suíno abraço estou cercado de pessoas medíocres, o que fazer? Wendel, vou dar no rim, hein segura aí, põe a mão na boca do estômago para doer menos depois que você quando você identifica que está no meio de pessoas medíocres o problema pode ser do ambiente que você está, ou talvez das pessoas agora, quando você identifica que está no meio de pessoas medíocres e permanece ali aí já passa a ter zero de problema nas pessoas medíocres ou naquele ambiente o problema está todo em você eu espero que você está com a mão na boca do estômago que essa foi no rim é assim que funciona, jogador 11 de março de 2017 meio-dia, 58 minutos, 56 segundos magista Lomão barra Havaí basta a volta dos alemãos Belo Horizonte, Minas Gerais vocês lembram, né minha mensagem de terça que eu recebi lágrima desceu naquele dia eu falei agora eu já sei e permanecer aqui aí passa a ser uma escolha passa a ser aceitar o que eu já sei mochila nas costas partiu, irmão partiu pra onde fazer o que não sei pra onde fazer não sei o que mas aqui eu não fico mais não fico mais não essa lágrima por esse motivo duvido duas vezes duvido fico mais não não fico caraca, mas rir o Rick vazou porque sei lá você recebeu a mensagem Rick não sei nem o que tinha nessa mensagem não sei que ele leu a lágrima desceu e falou partiu partiu pra onde não sei partiu pra fazer o que não sei, só sei que partiu vai meter o mochila nas costas foi embora funciona assim, irmão saber que tá entre os medíocres tem a ver com os medíocres ou com o ambiente saber que tá entre os medíocres e permanecer ali aí já tem tudo a ver com você já não tem nada a ver com os medíocres nem com o ambiente é assim que funciona cuidado, tá? daqui a pouco alguém dessa galera nota isso só que tem coragem de vazar você permanece aí aí é o seguinte é o seguinte aí passa até em você passa até em você pegou a visão? eu sei que consigo fazer o melhor porém estou em uma bolha como sair disso? o mas elimina o que vem antes padaria gourmet o mas ou o porém elimina o que vem antes para de colocar esse porém aí que você vai fazer o seu melhor deixa eu te contar uma coisa aqui você ainda não sabe que consegue fazer melhor que se você soubesse você tirava o mas da frase tirava o porém da frase tenho vontade de mudar da minha cidade mas foi aqui que eu cresci e esse mas eliminou esse tenho vontade de mudar da minha cidade estou ganhando pouco mas ano que vem peraí ano que vem? estou ganhando pouco então já eliminou isso aqui porque você já arrumou uma desculpa para passar o restante de setembro outubro, novembro e dezembro ganhando pouco para que no ano que vem percebeu? o mas o mas em uma frase elimina o que vem antes em qualquer situação o mas elimina o que vem antes então padaria pessoal da padaria você não sabe o que consegue fazer o melhor porque você colocou um mas ou um porém na frase fiz isso muito até 2017 2017 mais precisamente em 11 de março eu tirei o mas da frase e aí as coisas aconteceram tira o mas da sua frase aí aí sim você vai dar o seu melhor para algumas pessoas o processo o processo é mais lento no seu caso foi 40 anos como ver a primeira piruê como ver a primeira piruê tô jogador deixa eu te contar um negócio aqui Caleb levou 90 anos para receber a promessa e ainda assim viveu para receber a promessa o problema é quando a gente se acostuma com o caos eu nunca me acostumei com o caos isso não tem a ver com com o vídeo da água não tem a ver com eu chegar na escola e a galera rir porque eu não sabia o que era carne e eu voltar para casa e naquele dia aos 7 anos de idade eu determinar que eu ia comer carne é isso que eu tô falando a vida que você tá a vida que você sonha tá morrendo aprisionada dentro da vida que você tem você não tem coragem de abrir mão é isso que eu tô falando seja lá quantos anos vai levar senão você vai continuar perdendo as piruetas do seu filho porque se você colocar um mas ou um porém ih jogador o processo não precisa de ser rápido é só pra você ser mais inteligente pegou a visão às vezes não é a velocidade é a maneira que você tá fazendo porque não tem a ver com velocidade não tem a ver com velocidade tem a ver com a constância e fazer da maneira correta vocês não ouvem eu falar o tempo todo que eu sou águia mas você acha que a velocidade da águia vai garantir a minha chegada antes da tataruga vai não jogador no dilúvio eu vi o dilúvio primeiro eu voei mais rápido que a tataruga tava andando em direção a mesma arca eu cheguei na arca e falei com o Noé fecha que isso aqui vai inundar tá vindo um mundaréu de água aí eu falei não vai não vai não dar não eu falei como você não vai inundar tá louco irmão tá vindo água pra caramba ele falou tem que esperar a tataruga eu falei você é doido eu vi na velocidade da luz eu e aquele guepardo ali vem na velocidade da luz que a gente é rápido pra caramba o falcão também já entrou bora fecha a gente aqui vai inundar eu falei não vai não tem que esperar a tataruga a preguiça tem que esperar horas depois chegou a tataruga e a arca foi fechada a moral da história a mesma arca que trouxe a águia que trouxe o falcão que trouxe o guepardo que são alguns dos animais mais rápidos da selva esperou a tataruga pra fechar sua porta não tem a ver com velocidade tem a ver com constância e com a maneira inteligente de fazer as coisas funciona assim a pergunta que fica é você tá constante no seu corre e tá correndo de maneira inteligente ou você só tá aí no mundo dos negócios no aquecimento achando que tá jogando porque tem gente que tá no aquecimento da parada e tá achando que tá em campo não, eu tô em campo eu tô no jogo eu tô no jogo tá, né a maioria tá não a maioria tá no aquecimento e tá se aquecendo errado quando entrar no jogo acabar se machucando do jeito que tá funciona assim não tem a ver com a história do Rick ou com a história do Flávio ou com a história não, não constância inteligência o papel é esse essa é a visão pegou? real, velho eu estou com o meu negócio assim se fecho e procuro outra coisa que renda melhor e que eu tenha qualidade de vida com o meu filho pois sou mãe solteira tá vendo aí o papo já a galera já vai se identificando com as ideias essa é a visão a galera vai se identificando com as ideias cara, de onde você tira essas pérolas? a mesma arca que veio a águia na sua velocidade esperou a lentidão da tataruga pra fechar sua porta é meu colega é a selva tem que estudar a selva selva eu estudo o campo de batalha essas paradas vem no decorrer da caminhada quando você tá correndo com a maneira certa você percebe essas coisas você pensa essas paradas essa sim essa é a visão bora, bom dia Rick, tenho 24 anos sou barbeiro trabalho com treinador de futebol e faço faculdade minha vida está correria tenho tempo pra nada porém estou muito feliz e muito confiante na minha evolução Rodrigo eu sou mais você nessa selva aí mas é o seguinte vou te mandar um papo retinho sem curva nenhuma aqui escolhe algumas coisas e deixa outras coisas você tem que ter tempo de pausa escolhe umas coisas e deixa outras coisas pra no menor tempo possível você fazer menos coisa e ser tão bem remunerado quanto você fazer várias coisas peraí a minha conta é 10 mil então pra minha conta ser 10 mil eu tenho que ter uma babiaria eu tenho que ter uma escolinha de futebol eu dou aula particular na área do meu curso que eu já tenho uma quantidade de saber a tarde eu faço isso a noite eu faço isso eu chego em casa de madrugada e descanso pouca coisa porque amanhã eu tenho que estar na faculdade de manhã cuidado você não é um super homem você não é um super homem só tem uma maneira de você ter várias frentes de trabalho ao mesmo tempo tendo equipe compatível a isso então a pergunta que fica é quantas das coisas que você falou que faz depende diretamente de você pra acontecer se são todas tá errado o que você tá fazendo você ainda não sentiu não mas vai dar ruim se a máquina não tiver em perfeito estado de conservação vai dar ruim e o problema é que quando a gente tá novo a gente acha que não é nada eu tô no vigor eu tô no vigor irmão é nóis eu tô com sangue no olho não minha mãe infartou com uma dessa aí derrame cerebral minha mãe achou que dava pra ser dona de casa mulher trabalhar na carroeira encher fonte de carvão tirar fonte de carvão carregar caminhão de carvão descer carvão marrar cargo buscar lenha buscar lenha cortar lenha fazer o fogão a lenha cozinhar e fazer tratado você é louco irmão você não tem noção não derrame cerebral deixa eu te contar uma coisa se a gente não desacelera a vida dá um jeito segurar a rédea e falar peraí vai te frear não é de sacanagem com você não é só pra te devolver pra si mesmo as vezes a vida se encarrega em puxar a rédea e a gente toma um bar e fala que tá doido irmão tá me atrapalhando na corrida eu falo não só tô te devolvendo pra si mesmo você vai infartar você vai infartar não é assim não calma aí relaxa você vai infartar assim que funciona mas quanto mais novo mais erra nessa parada que os novos acham que tem uma capacidade absurda pra fazer um monte de coisa que aguenta o rojão e aí buga buga se a juventude soubesse o quão legal é a maturidade eles conversavam mais com os velhos pra alcançar a maturidade mais nova pra errar menos mas existe uma determinada petulança na juventude que acha que os velhos são ultrapassados aí não troca ideia com os velhos deixa eu contar uma coisa pra você com 24 anos se você conversar bastante com a galera de 60 80 você vai aprender mais apto coisas preciosas que nenhuma faculdade vai te dar da mesma maneira que se o cara de 60 deixar de conversar com o cara de 30 na revolta porque não essa galera de 20 e aí 18 20 25 esse povo se acha não não quanto mais o jovem conversa com o idoso mais rápido ela aprende quanto mais o idoso conversa com o jovem mais rápido ela aprende quanto menos o jovem conversa com o idoso mais ele erra quanto menos o idoso conversa com o jovem mais ele erra é por isso que nós temos uma população hoje errando tanto os novos quanto os idosos errando a galera separou criou uma rincha que nada você é ultrapassado irmão tô com 18 eu sei qual é tem coisa que você não sabe aí criou uma rincha ninguém troca ideia com ninguém lascou a maneira mais rápida de se aprender e mais barata de se aprender é trocando ideia de entre gerações diferentes mas a galera se acha o sênio não conversa com os que estão chegando os que estão chegando se acham não conversa com o sênio dá ruim isso aí eu aprendo com os que vieram antes e repasso pros que estão aprendo todo dia com a negona por exemplo aprendo com a filhota o que você aprende com a filhota não ser chato igual ela por exemplo porque o filho é até perturbado aprendo com a negona corre da negona você tá louco irmão aprendo aconselho que essa troca é importante entendeu então você aprende e repassa aprende e repassa aprende e repassa pra isso tem que trocar ideia entre gerações e eu fico feliz em saber que você tá nessa live aqui porque eu já tô descendo ladeira você começou sua subida agora eu já tô velho né irmão barba branca e tal eu não pinto o negócio de pintar barba cabelo se bem que eu poderia de repente pode ser que eu vou pintar meu cabelo minha barba enfim pronto foca Rick foca na missão foca foca Rick outro dia ouvi você falar de se vestir bem porque isso faz diferença pode falar um pouco sobre deixa eu te contar uma coisa sabe qual que é a maneira correta de se vestir é se vestir de como você baseado no próximo nível você não pode se vestir baseado no seu presente você tem que se vestir baseado no ambiente onde você quer chegar isso é claro as pessoas não tem muito cuidado com esse negócio de vestir elas se vestem de qualquer maneira cobre o corpo com a roupa quando você for em um lugar chega lá baseado em onde você queria estar olhar pra você e falar caramba vai pro barbeiro por exemplo o dia que você for dono de barbearia você vai chegar lá com a camisa do Flamengo e eu sou Flamengo não você vai chegar lá entendeu então já começa a se comportar assim agora permite com que as pessoas te olhem e falem caramba esse cara cabe no próximo nível essa mulher cabe no próximo nível ela já se comporta de maneira diferente agora no nível que está então se preocupe com isso isso é a visão Rick estou na minha mecânica e fiquei tão impactado que chamei meus colaboradores para assistir a live estamos todos sentados ali assistindo caraca mano que maneiro bom espero que faça algum sentido o que eu estou falando aqui tá tropa da oficina que está aí primeiramente eu fico feliz em saber que o gestor de vocês estava assistindo e chamou os colaboradores para ver a live olha que louco isso a gente acha que tem sei lá mil e duzentos pessoas numa live de repente tem cinco seis sete pessoas assistindo por um só celular obrigado primeiro obrigado por me permitir saber disso segundo obrigado por chamar os seus para assistir essas paradas terceiro o papo é reto aí vocês que estão na oficina em questão deixa eu dar um papo para vocês eu sei que todo mecânico quer abrir sua própria oficina eu sei que pode ser que algum de vocês estejam aí só para aprender a parada e depois abrir ok faz parte do jogo tá tega só não vai desonrar no hoje quem hoje lhe permite levar para casa o alimento através do suor do seu rosto dessa troca respeita o processo respeita respeite o mestre respeita quem hoje te possibilita se amanhã ou depois você estiver no meio do seu negócio lá do outro lado jamais vá pisar naquilo que te ensinou e enquanto tiver aí dê a vida pelo negócio a parada sempre tem que ser eu sou funcionário com cabeça de dono até porque se você tem intenção de abrir seu próprio negócio sem cabeça de dono você vai nunca vai conseguir e se um dia conseguir você vai acabar voltando a ser funcionário agora eu não sei se ele vai ficar preocupado de ter chamado a turma para assistir minha live ou se ficou mais aliviado dessa galera ter escutado isso mas o papo tem que ser reto jogador galera chega na barbearia você não tem noção não o barbeiro faz um curso chega na barbearia cara me dá oportunidade fiz meu curso agora tô cheio de vontade pai o cara chega lá e começa aprender 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 e começa aprende 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 seis meses depois o cara vaza sabe qual que é o erro? é do cara que oportunizou achar que o outro barbeiro chegou na barbearia dele vai ficar a vida inteira ali todo barbeiro quer ter sua barbearia tá tudo certo o cara vazar mas já fala com ele de vazar no dia que ele chegar aí mas irmão vamos conversar aqui vou te oportunizar mas eu sei que um dia você vai abrir sua barbearia nem precisa me falar que não vai não que isso irmão eu quero favor você me oportunizou meu olho aqui até você me deu a primeira oportunidade irmão se eu sair daqui minha mãe vai endoidar comigo então pode esperar que a mãe vai endoidar com você que um dia você vai sair esse papo tem que ser feito no primeiro dia mas a galera quer pegar a galera e entendeu? falei disso na nossa junina ontem e já tô sabendo que o vídeo já tá rodando em outros grupos de outros falei ontem lá falou jogador um dia a galera vai querer meter uma mochila nas costas e partir então já deixa aberto o colaborador não é da oficina porque a oficina tá pagando pra ele não o colaborador só é da oficina se a porta estiver aberta aí pra ele voltar e voltar através do seu querer é igual relacionamento tem gente que se comporta como se fosse dono da outra pessoa isso não tem nada a ver com amor amor é você deixar a pessoa livre pra partir quando ela quiser e ficar feliz caso ela resolva mais um dia ficar permanecer relacionamento e negócio é a mesma coisa bem a coisa é a mesma coisa é a mesma coisa que é a mesma coisa